E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora saber o top 5 dos Glitchs que estão funcionando? Bora lá então pessoal, exatamente, 4 desses Glitchs aqui funcionam para PC, PS4 e Xbox One. Só um não vai funcionar para o Xbox, mas vai ter uma alternativa, ou seja, top 5 para todas as plataformas. Olha que demais pessoal, eu quero aproveitar e pedir para vocês logo no início desse vídeo, aquela força para o canal, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. De todos esses do top 5, apenas um não é solo, os demais todos são solo. O primeiro método que eu vou falar para vocês, Glitch totalmente solo, tem uma dica especial do Ronan, inscrito do canal. Ele comentou que ele fez no PC e ganha muito mais. Para as outras plataformas, nós vamos utilizar o carro RH8, que é a venda do RH8, carro gratuito, e aí você vai ganhar aproximadamente 900 mil. Já para o PC, você vai ganhar aproximadamente 1 milhão e 500 mil a cada vez que você fizer. Para isso, para o pessoal do PC, exclusivamente para o pessoal do PC, compre a Hatch Truck. Ela custa 37 mil e você vai vendê-la por mais de 1 milhão e meio. Olha que demais pessoal. Já para as outras plataformas, PC, aliás PS4 e Xbox One, nós vamos vender o RH8. Para fazer isso, você entra aqui na oficina do RC Bandito, depois você vai desconectar a internet, reconectar a internet rapidamente. Importante que seu local de instauração esteja em qualquer garagem, pode ser garagem comum, não pode ser na arena. Na arena, às vezes funciona, às vezes não funciona. Depois que você desconecta a internet, reconecta a internet, você vai cair no modo história. Depois você vai apertar o botão Options, vai em GT Online, jogar GT Online em uma sessão apenas por convite. Esses glitz, todos esses do top 5, estarão no comentário fixo completo. Então não se preocupe se eu estiver falando muito rápido, não, porque é apenas um resumo do glitch. Foi para uma sala apenas por convite, chegando lá, você vai para a arena. Chegando na arena, você vai entrar no veículo, lembrando no PC, Hatch Truck, PS4, Xbox One. Entra no RH8, aperta triângulo para entrar e começa a apertar a seta para a direita. Tem que aparecer o menuzinho da oficina, aqui mesmo no espaço da vaga dele. Apareceu, isso quer dizer que o glitch deu certo. Você vai vender o carro. Depois de vender o carro, você vai confirmar no X para vender. Vai aparecer uma tela preta. Na tela preta, vai na comunidade HuntersClan ou algum amigo seu que você esteja jogando agora. Clica para entrar na sessão dele. Vai receber um alerta. Você vai clicar para entrar novamente na sessão do mesmo amigo. Recebeu o alerta de modo de mira diferente e você cancela. Se não recebeu, clica em outro amigo duas vezes até receber o alerta de modo de mira diferente. Para ficar mais fácil ainda, eu recebi o alerta de modo de mira diferente e eu cancelei. Para ficar mais fácil, troque o seu modo de mira ainda no criador ou no modo história e coloca, você vai lá em configurações e coloca modo de mira livre assistida. Depois que eu cancelei o alerta, eu coloquei seta para a direita, acessei a oficina. Chegou na oficina, clica na melhoria, lá em cima, no menuzinho da melhoria. E fica em cima do valor por aproximadamente 5 a 6 segundos. Aí você vai dar bolinha, vai voltar, né? Voltar para a tela anterior, voltar para a tela anterior e clicar sair da oficina. Vai dar a tela preta, depois a tela preta no canto superior esquerdo, aliás direito da tela, vai aparecer o valor entrando na sua conta. Lembrando, o pessoal do PC vai entrar 1 milhão e meio utilizando a hatch truck. Top, né pessoal? Agora vamos falar do top 2, do top 5. Importante, o link de todos esses vídeos completos estão em comentários fixos. Venda de apartamento, ele teve uma pequena alteração. Para todas as plataformas, para suspender o aplicativo, vocês podem utilizar o YouTube, pode utilizar o reprodutor de mídia, pode utilizar o Spotify. Ou até mesmo o que eu vou mostrar no vídeo para vocês, que é o que eu gosto de utilizar a captura de vídeo. Mas a captura de vídeo é melhor para o PS4. Quando você aparecer no modo online com o personagem secundário, você precisa ir ao modo criador. Depois do modo criador, você vai trocar o personagem. Vai aparecer erro no personagem principal. Você vai apertar X no meu caso, vai tentar novamente, vai voltar para a tela anterior. Aí você vai escolher o personagem secundário. Vai confirmar. Quando você cair na seção pública, você vai estar bugado com os apartamentos do personagem. Você vai comprar o personagem principal no personagem secundário. Você vai comprar apartamentos ou propriedades baratas e colocar nas posições 4, 5 e 6. O dinheiro vai entrar diretamente na sua conta e você não vai perder as propriedades mais caras no personagem principal. Pessoal, olha que demais. O incrível é que você não precisa ter nenhuma grande instalação. Não precisa ter nada. Precisa sim ter as propriedades, mas pode ser propriedades caras ou baratas conforme o seu dinheiro pode comprar logo no início. Depois, você vai juntando dinheiro e pode comprar as mais caras para ganhar muito mais ainda. O top 3 do top 5. Incrível. Esse método, ele tem para o PC, que são essas imagens que estou mostrando para vocês aí agora. E tem para o PS4, captura 999, 999. Para o Xbox One, eu vou deixar na descrição do vídeo, do top 3, um método alternativo, também utilizando captura. Perfeito? É o único método que não tem uma captura ainda 999 para o pessoal do Xbox One. Mas para o PC e para o pessoal do PS4, está funcionando 100%. E você pode ser iniciante, ter começado agora e não ter absolutamente nada. Esse método é o único método que não é solo. Você vai precisar fazer com um amigo, mas vocês dois vão lucrar. ganhar muito dinheiro, um milhão e meio em aproximadamente oito horas e muito RP para subir de nível super rápido, super fácil. Então, aproveite. Eu quero aproveitar, pessoal, e pedir para vocês aquela força no canal com o seu like nesse vídeo, hein? E lembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Pessoal, nessa captura 999, se você for completar todas as rodadas, como você vai ter uma variação, uma vez você ganha uma rodada, outra vez o seu amigo vai ganhar a rodada, vão ser aproximadamente 1.988 rodadas, às vezes 2.000 rodadas, aproximadamente, tá bom? Ou seja, você vai ganhar muito dinheiro, muito RP, mas vai precisar de mais ou menos 48 horas para completar tudo, ok? Bora agora para o vídeo 4, o Glitch 4, ou Top 4 do Top 5. Roleta infinita continua funcionando e para todas as plataformas. Tem um método novo que eu trouxe aqui no canal para você conseguir de primeira. Às vezes, se você não conseguir de primeira, você precisa recorrer à roleta infinita. Por isso que eu vou deixar o link da roleta infinita também para vocês em comentários fixos. Lá nos comentários fixos vai estar escrito Top 5 e na posição 1, 2, 3, 4, 5, todos os métodos para vocês. Por último, o 5 do Top 5, fichas infinitas. Você pode fazer o método da fichas infinitas na mesa do 21 ou o mesmo método lá embaixo nas roletas. Funciona do mesmo jeito. Só que ao invés de você desconectar a internet, você vai fechar o jogo. Às vezes, desconectando a internet não dá certo. Por isso que eu recomendo agora para vocês, só faça esse método fechando o jogo. Quando você vê que você perdeu, imediatamente você fecha o jogo. Se você não perder, o que você vai fazer? Você vai sair da mesa e vai trocar o traje. Isso é, cada vez que você ganhar, sai da mesa, troca o traje para salvar. Depois, retorna à mesa e aposta novamente. Aposta sempre o valor máximo para você ganhar muito mais. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Eu peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. e não perder nenhum. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein?